Bom dia, aqui é o Rafael Yante do Educar Imóveis e nesse vídeo eu vou começar uma série de vídeos sobre quais são as siglas do mercado imobiliário e como que elas impactam nos seus investimentos. Eu acredito que você, como pequeno investidor que está começando a dar os passos para fazer o seu primeiro, seu segundo investimento, você precisa entender como que essas siglas, que nem sempre são fáceis de entender, como que elas impactam nos seus investimentos, sendo que no vídeo de hoje eu vou explicar o que é o INCC. E basicamente o INCC é o Índice Nacional da Construção Civil e esse índice ele é reajustado todos os meses e quem faz a divulgação desse índice é a Fundação Getúlio Vargas. Então todos os meses eles verificam quanto que aumentou o custo da construção. Basicamente é isso, é um índice que funciona como a inflação da construção civil. E ali é verificado quanto que aumentou os valores de material de construção, os valores de serviço. Então todos os aumentos ou reduções desses custos vão ser traduzidos para esse índice. Legal, mas como que isso impacta ao você fazer um investimento? Bom, se você vai atuar na construção de um imóvel, você tem um impacto e esse impacto é traduzido através desse índice porque o custo para você construir vai aumentando. Mas aqui eu quero ressaltar o impacto que isso gera para você que é um investidor que vai comprar um imóvel na planta. Então quando você compra um imóvel na planta, todo o saldo devedor, tudo o que você não pagou do imóvel ao comprar um imóvel na planta, esse saldo ele é reajustado pelo INCC. E dependendo da variação desse índice mensalmente, você vai ter que pagar uma parcela maior e vai ter todos os balões, todos os caixas extras a serem pagos para a construtora que você assinou no contrato ou que você vai assinar no contrato, todos esses valores que você ainda deve do imóvel vão ser reajustados pelo INCC. E de forma bem simples, o que acontece é que muitas pessoas não chegam a verificar, não chegam a entender bem como que o aumento dos valores do saldo devedor de uma compra de imóvel na planta vai impactar no seu orçamento. O que acontece é que quando você vai pagando as parcelas na compra de um imóvel na planta, as parcelas, elas aumentam em um valor razoavelmente pequeno, dependendo do valor desse índice do INCC. Mas o valor a ser financiado mais tarde, que você também deve, ele também está sendo reajustado por esse índice. E o que acontece é que esse índice, o INCC, ele vai reajustando esses valores do saldo devedor mensalmente e isso acaba virando juros compostos e aquele saldo que você tem vai crescendo e vai crescendo. E aí, quando você vai assinar o financiamento, por exemplo, pode acontecer que o seu saldo devedor está muito maior. Está 10, 15, 20, 30 mil reais mais caro do que quando você assinou o contrato um, dois anos antes. Então, basicamente, você tem que saber que esse índice existe, que o seu contrato vai ser reajustado através desse índice. Ressalta, ressalva aqui no vídeo. Nem todos os contratos são reajustados pelo INCC. Normalmente, eles são. Aí vai depender do contrato que você está assinando com a incorporadora. Então, existem outros índices. Então, nem sempre é o INCC. Normalmente, é feito pelo INCC. Mas aí, o que eu vou fazer no próximo vídeo, eu vou pegar uma planilha e vou te mostrar, através dessa planilha, como que essa variação do INCC, como esse índice, pode impactar drasticamente no seu saldo devedor com o passar do tempo. E aí, ao usar essa planilha, você consegue fazer umas simulações para ver se você tem capacidade de compra desse imóvel, mesmo com todo esse reajuste do INCC. Que nem sempre é tão alto assim, mas é importante que você saiba dele, é importante que você conheça ele, e é importante que você se planeje para conseguir fazer uma compra com muito mais assertividade. Mas é isso. O que eu tinha para dizer sobre o INCC vai ser encerrado aqui. Se eu tiver mais ideias a respeito desse assunto, eu vou falar no próximo vídeo, quando eu mostrar essa planilha e esse impacto que o INCC pode ter. E é isso. A gente se vê de novo no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre o que é o CUBE, o Custo Unitário Básico. Mas é isso. A gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais. Por sinal, se você quiser saber mais sobre investimentos em imóveis, clica no link aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário, assina o canal aqui no YouTube, e repassa esse vídeo para algum amigo que você conheça, para alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Mas é isso. A gente se vê de novo amanhã no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.